Grêmio e Copa do Brasil, um casamento duradouro. O tricolor gaúcho é pentacampeão da competição. O último título, 2016 contra o Atlético Mineiro. O adversário nas quartas de final é o Bahia. E um duelo no banco de reservas torna-se um ingrediente a mais para o jogo. Renato Portaluppi e Roger Machado gravaram seus nomes na história do Grêmio como jogadores. Renato, o maior ídolo do clube, foi protagonista no título mundial de 1983. Já Roger foi peça importante na conquista do bicampeonato da América em 1995. E nesta quarta-feira, eles estarão de lados opostos. Eu vejo que são dois treinadores muito capacitados, cada um com a sua maneira de trabalhar. O Roger tem o estilo dele, o professor Renato também. O capitão gremista conhece, como poucos, o método de trabalho dos dois treinadores. E faz elogios. O Roger pôde acrescentar para muitos de nós aqui, muitos jogadores, principalmente os que vieram da base. O Pedro Rocha, Cebola, teve outros jogadores também, o Wallace, o Jailson. E esses jogadores, o Roger deu oportunidade para jogar. Um cara também que me fez crescer muito dentro da equipe. Apesar de serem adversários nesta quarta-feira, é grande o reconhecimento do exigente torcedor gremista aos comandantes nessa trajetória vencedora dos últimos anos.